Olá pessoal, falar um pouquinho sobre Lagba Omer. É um período bem curioso, porque a gente vem por um período de Esfirata Omer, que é um momento de luto. É um momento em que a gente tem a perda dos alunos de Irabia Kiva, 24 mil alunos de Irabia Kiva que acabaram falecendo, que acabaram não dando toda a honra, talvez, como a gente entende, não é que um desrespeitava o outro, falava mal, mas talvez não respeitavam como talvez seria exigido para o nível deles. E essa falta de honra acabou trazendo a morte de todos os 24 mil alunos de Irabia Kiva. E isso daqui é um momento de luto muito grande. Quando de repente a gente se depara no meio desse momento de Esfirata Omer, de luto, de tristeza, onde a gente não corta cabelo, onde não ouve música, com Lagba Omer, onde tem alegria, tem felicidade. Então, na verdade, muitas vezes as pessoas não se atentam que o que está acontecendo em Lagba Omer. Rav Shima Bar Yochai, ele era aluno de quem? Irabia Kiva. A gente sabe que, na verdade, toda a Torá que a gente tem hoje, vem de Irabia Kiva. Está Mishnah é como o Irabmeir. Se a gente tem uma Mishnah e não está falado qual é o nome da pessoa que traz essa opinião, a gente tem uma regra que toda Mishnah que está dita sem nome é Irabmeir. E era aluno de quem, Irabmeir? Irabia Kiva. Irabia Kiva, ele trouxe toda a Torá revelada, que é a parte da Torá oral, da parte da Mishnah. E a gente tem toda a parte oculta. A gente sabe que toda a parte mística da Torá, ela veio de Irabia Kiva para Rav Shima Bar Yochai. Irabia Kiva é um daqueles que entraram, que subiram para ter experiências nos Eichalot, que tiveram experiências cabalísticas, onde tiveram essa ascensão espiritual. Ele foi o único que conseguiu entrar em paz e sair em paz. Teve aquele que enlouqueceu, teve aquele que morreu. Ele foi o único que conseguiu entrar bem e sair bem. Irabia Kiva é aquele que não quis ter a experiência para ele, mas ele quis poder aprender e compartilhar. Então a gente tem toda a parte da Torá revelada, veio de Irabia Kiva. Toda a parte da Torá oculta, veio de Irabia Kiva. Então na verdade a comemoração que a gente está tendo grandiosa seria de Irabia Kiva. Só como ele morreu uma morte um pouco complicada, a gente comemora principalmente Rav Shima Bar Yochai, que é onde teve toda a revelação da parte oculta da Torá. Revelação do Zoar, parte da mística. E isso daqui é uma luz muito grande. A gente sabe que quando os tzadikim, eles acabam falecendo, eles são chamados vivos, mesmo durante o falecimento deles. São momentos onde eles continuam vivos através do estudo de Torá, onde a gente acaba seguindo os passos dele. Está escrito que quando você menciona, porque às vezes um tzadik mencionou, estudou, falou, é como se os lábios dele estivessem se movendo dentro do túmulo. Então na verdade a luz que o Irabia Kiva trouxe para o mundo é uma luz muito grande. Está escrito que quanto mais essa luz vai se revelando de uma maneira correta, mais daqui vai conseguir trazer a vinda de Mashiach, construção do Beit HaMikdash, porque justamente a parte da mística ela vai conseguir trazer aquilo que está por detrás, muitas vezes, do cenário que a gente não enxerga. E isso daqui vem de todas as linhas. O próprio Gaor de Vilna, por exemplo, que era da linha mais litaí, ele falava que o principal da Torá, aquilo que seria o ouro, é a parte mística. E a parte, como se diz, do Pshat, seria como se diz uma casca para isso. Óbvio que ele fala que o caminho para você chegar nesse ouro é passando do Humach para Agmará, para Alahá, até chegar na parte mística, existe um caminho para ser trilhado. Você não pode ir direto para dentro, porque justamente existem proteções. Uma pessoa que ela não sabe fazer da maneira correta acaba sendo muito perigoso. mas toda a ideia do quê? Da revelação que teve do Rafshim Baruchai, da revelação do Zor, da revelação da parte mística, é mesmo que a gente não entende, às vezes, tudo isso. Mas a gente sabe que muitas vezes tem coisas muito mais grandiosas. Quantas vezes a gente não vai estudar um trecho da Torá, alguma coisa que a gente percebe que, puxa, isso daqui às vezes parece tão simples, não entendo direito. Mas na hora que a gente percebe que existem mais coisas, mais profundidade, mais camadas, você se fala, puxa, talvez isso daqui pareça às vezes uma coisa simples, uma coisa não tão atual, mas, puxa, tem tantas coisas grandiosas por detrás de tudo isso. Por exemplo, trechos do Humach fala da construção do Mishkan. A gente não tem hoje em dia Mishkan. Às vezes a gente fica lendo aquilo e tem isso, tem aquilo. Isso daqui, na verdade, pela parte mística, são mapas espirituais de coisas grandiosas, de mundos. É que aquilo a gente não entende. Então, conforme isso daqui foi se revelando, mesmo para quem ainda está estudando Pshat, a pessoa está entendendo que aquilo, na verdade, é uma pontinha de um iceberg, de uma coisa muito grandiosa. E só para a gente ter ideia, Rabi Akiva, com toda a grandiosidade dele, que a gente falou, quando Moshe Rabbeinu, ele foi receber a Torá, ele tinha visto Rabi Akiva falando um monte de alahó, centenas de alahó, de cada trechinho, cada risquinho das letras da Torá. Ele falou para Hashem, Hashem, eu não estou entendendo nada, porque você quer dar a Torá para mim, por mim? Dê por ele. Era Rabi Akiva dando shiur. Ou seja, até Moshe Rabbeinu ficou impressionado com o conhecimento, com a grandiosidade de Rabi Akiva. Uma coisa que a gente não tem como captar. E Rabi Akiva, ele era aluno de quem? Rabi Eze Benúrquenos. E Rabi Eze Benúrquenos, quando chegou nos últimos dias dele, o pessoal vai falecer, é quando se realmente abre todos os portões de luz e ele começou a falar do Artorai, coisas que desde a criação do mundo não tinham sido ouvidas. E Rabi Akiva estava lá sugando cada letra, cada palavra, cada sílabe de Rabi Eze Benúrquenos, nos últimos instantes dele, nos momentos finais. E quando Rabi Akiva faleceu, quando faleceu Rabi Eze Benúrquenos, Rabi Akiva falou para todos os alunos, falou sabe o quê? O Rabi Eze Benúrquenos é como se fosse um oceano. E tudo que eu consegui aprender dele é como se fosse uma gota desse oceano. Imagina, Rabi Akiva, que a gente tem praticamente toda a Torá que vem dele, conseguiu absorver uma gota do que era a Beli Eze Benúrquenos. E com certeza, quando a gente fala de Remei, Rav Shum Baru Hay, com certeza também é uma gota de tudo que era a Rabi Akiva. Então na hora que a gente está comemorando o Lag Baob, na verdade é uma comemoração muito mais grandiosa. É uma gotinha que o Rav Shum Baru Hay conseguiu trazer de tudo que era a Beli Akiva trouxe, que tudo que era a Beli Akiva pegou de uma gotinha do Rabi Eze Benúrquenos. E a gente, na verdade, vai se conectando com todas essas pessoas tão grandiosas. E nesse momento de tanta alegria que o Rav Shum Baru Hay pediu para comemorar esse dia, é um momento de muitas luzes, um momento de muitas salvações. Então a gente tem que aproveitar esse dia para poder pedir pelo mérito do Rav Shum Baru Hay, pelo mérito da parte mística, mesmo que a gente às vezes não entende, ela não compreende, mas são coisas muito grandiosas que trazem uma luz muito forte no mundo. O mundo, quanto mais escuridão, a luz, quanto mais grandiosa, mais pura, ela afasta essa escuridão. Então às vezes, tem muito que sabe de quem fala, um Shum Eremunim fala que às vezes você pega o Tikuné Azuari e lê ele como Teilim, você não entendeu nada. Isso aqui já sai coisa grandiosa disso. Puxa, eu não entendi nada, mas Tikuné Azuari, você lê ele, é uma coisa grandiosa. Às vezes pegar uma coisinha um pouquinho mais profunda para estudar, com acompanhamento certo, etc. Isso aqui são luzes muito grandiosas, que você está chegando no núcleo daquilo que às vezes o Pshat envolve para uma coisa muito grandiosa. Então que a gente possa aproveitar o momento de Lagba Omer para se conectar, para fazer uma abertura nessa brecha, porque se a gente percebe que um Urab Shum Berohai, que era um aluno que sobrou do Rabi Akiva, trouxe todo o Zor, toda a mística, tudo que a gente tem. Um Urab Meir, trouxe toda a Torá que a gente tem, de Shebal Pé, toda essa parte grandiosa, uma grande parte dela. Imagina o que seria se a gente tivesse os 24 mil alunos de Rabi Akiva. Então essa é toda a tristeza que a gente tem no Sebrata Omer, a perda que a gente teve. É como se no mundo não existisse todas essas luzes, é como se a gente pedisse perdido. Mas 24 mil personalidades poderiam ter trazido muito mais. Mas no momento que pelo menos a gente tem o Lagba Omer, quando se abre nesse último espaço para ter essa luz do Rav Shum Berohai, a luz do Zor, a luz da mística, e um pouquinho da nossa conexão com toda essa cadeia de pessoas grandiosas, e todo esse estudo grandioso, e com toda a nossa Torá que do Shá, para conseguir trazer toda essa luz, trazer, se Deus quiser, Mashiach Tid Keno, e Merabe, amém, amém. Música 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 Música